Logo aqui atrás, lá na frente teve um também de dois caminhões, certo? E esse daqui foi numa curva, está aqui com o Igor. O Igor é o motorista do caminhão? Oi Igor, boa tarde. Boa tarde. Oi Igor, o motivo desse acidente aqui, você que foi motorista, o que aconteceu? O motivo foi quando eu cheguei na curva, estava a fila parada. Limpei para a contramão, vim outro de frente aí, fui para o acostamento. E não tinha sinalização? Não, nada, nada de sinalização. Nada. Está aí. Outro motorista falando que não tinha sinalização aqui, ó. E esse daqui, certo? A fila estava enorme aqui por motivo do DENIT. A gente vai conferir lá atrás, né Igor? Com certeza. O DENIT está aqui, agora a gente vai conferir. Está aí o milho todo estragado, tem que tirar a carreta agora. Vamos ver aonde a carreta saiu aí, na curva ali. Aí está, outra carreta tombada, né? Foi aqui, logo aqui a curva, a Polícia Federal logo ali à frente. Você entendeu? Está aí. Essa é a carreta do milho. A da ração está lá atrás. Está aí. Tá? Aonde que a carreta saiu, ó. A gente vai conferir aqui. Está aí, hein? Mais um motorista que saiu para não acontecer acidente. Você entendeu? Está aí. A carreta saiu daqui, ó. Está aí, ó. A carreta saiu daqui para não bater em outros carros que estavam parados, na curva aqui. Certo? Sem nenhuma sinalização. Certo? É, a carreta teve de sair fora. Mais um. Uma carreta saiu fora por motivo de sinalização. Por quê? Denit está aqui. E segundo os motoristas, que é culpa do Denit. E segundo os motoristas, que é o motorista, 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 que é o motorista